Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo super rápido. Ontem eu tive presente na Comics, eu até gravei um vídeo de aquisições aqui no canal e comprei alguns mangás e fechei algumas coleções. Uma delas é Banana Fish, eu até coloquei aqui. Preciso arrumar um lugarzinho para poder colocar esse mangá. Eu tinha até o volume 5, eu li até o volume 5, gostei bastante. Gosto bastante desse mangá e comprei os demais volumes, que é o volume 6, 7, 8, 9 e 10. Estava com um valor promocional na Comics. Eu acho que eu paguei nesses 5 volumes algo em torno de R$178 ou algo do tipo, tendo em vista que cada volume custa R$49,90. É um formato 2 em 1. Eu gosto muito desse mangá, até mesmo da qualidade. Desse material, tem um papel offset. Eu li todos esses volumes de uma vez. Então, eu preciso ler os demais volumes, né? Estou ansioso também para poder fazer essa leitura. Estou bem feliz em ter fechado esta coleção, porque, como já mencionei, foi um mangá que eu gostei bastante, né? O One Piece está aqui, mas não tem nada a ver com a série. Então, coleção fechada, ainda bem. Com os valores atuais, eu vivo mencionando aqui para vocês que eu estou evitando comprar novos títulos. Então, o meu foco, atualmente, é priorizar as séries que eu já venho colecionando, que eu estou colecionando, e finalizar esses títulos. Banana Fish foi um deles. Agora, deixa eu pegar aqui a minha... Esse banquinho aqui, aí fica mais fácil. Eu fechei também, galera, Beastars. São 22 edições, e eu não tinha os volumes 21 e 22. Deixa eu pegar aqui. Outro mangá que eu gosto bastante também, e consegui finalizar. Esse mangá teve alguns aumentos, né? E terminou custando R$ 34,90. Eu dou risada, galera, porque é bem difícil para nós colecionadores aqui no Brasil finalizarmos algumas obras devido aos aumentos que estão sendo constantes aqui, né? Deixa eu guardar aqui. Então, ficou uma lombadinha muito bonita. 22 volumes, né? Outro mangá que eu consegui finalizar também, foi Demon Slayer. São 23 volumes. Tem um volume aqui que está fora de ordem. Eu li, galera, até o volume 9. Eu gosto de deixar acumular os volumes para poder fazer uma leitura direta. Agora eu vou ler todos esses volumes. Quase caiu aqui. de uma vez. Por quê, galera? Porque esses mangás, eles são mensais, bimestrais. E pelo número de quadrinhos que eu acompanho mensalmente, bimestralmente, é muito ruim você ler um mangá hoje e ter que esperar dois meses, um mês ou mais, né? Para poder ler o próximo volume. Eu acabo esquecendo a história, algum acontecimento importante, preciso retornar no volume anterior. Então, eu espero acumular um número X de edições e gosto de fazer essa leitura direta, né? É um risco. Talvez eu não curta esse mangá a partir de uma determinada parte, mas eu gosto de fazer essa leitura em geral, né? Por exemplo, Abandonafish. Vou ler até o volume 5. Agora eu vou ler os demais volumes. É uma série que eu vou priorizar. Eu vou ler esses volumes, porque eu estou muito ansioso para poder ler as demais edições e vou partir para Demon Slayer. Então, eu vou começar do volume 1 e vou até o volume 23. Na verdade, até o volume... Eu ia falar 24, mas é um one-shot, né? Demon Slayer Gaiden. Eu não sei do que se trata essa história, mas eu vou fazer essa leitura. Bom, galera, foram esses mangás que eu consegui finalizar. Demon Slayer, Beastars e também Banana Fish. Estou bem feliz porque são títulos que eu gosto bastante e, como já mencionei, o foco é priorizar essas séries. É finalizar o que eu já venho colecionando e evitar ao máximo pegar novas séries. Bom, é isso aí. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Só queria mostrar para vocês esses mangás que eu consegui finalizar. Estou bem feliz porque é um mangá a menos, né? Fiquei muito feliz também quando eu consegui finalizar Lobo Solitário, 28 volumes. Fecha aqui, né? Ótimo mangá. Fiquei bem feliz quando eu consegui finalizar A Yama e Hero, entre outros títulos. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! 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 Amém!